Bom dia, meu nome é Ivan E hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da minha dissertação de mestrado Ela era intitulada como líder de recuo em raios ascendentes Antes de falar dos meus resultados, eu vou falar sobre alguns conceitos bastante importantes Que fundamentaram o desenvolvimento da minha pesquisa O primeiro conceito bastante importante é a ideia de líder bipolar bidirecional Que é um dos conceitos básicos da física dos raios E ele está em quase todos os processos dessas descargas atmosféricas O líder bipolar bidirecional é um canal de plasma condutor Que nas suas extremidades ocorre acúmulo de cargas de sinais opostos Então aqui temos uma nuvem Quando o campo elétrico atinge um limite crítico Então origina-se um canal condutor de plasma E em uma das suas extremidades ocorrerá acúmulo de cargas negativas E na outra acúmulo de cargas positivas Então dando a origem do líder bipolar bidirecional Então aqui temos duas direções de propagação desse líder bipolar bidirecional Que uma é caracterizada como direção difícil e a outra direção fácil A direção fácil é relacionada à extremidade positiva Então à medida com que cargas positivas vão sendo acumuladas aqui nessa extremidade Perceberemos que o campo elétrico aqui na região à frente dela Será intensificado E quando ele atinge um limite crítico Ocorre então a quebra de rigidez elétrica do ar Então os átomos aqui na frente eles passarão a ser ionizados E os elétrons eles tenderão a se propagar em direção a essa extremidade positiva E aqui nessa região aqui à frente Perceberemos que ocorrerá uma grande densidade de cargas positivas Que facilita o desenvolvimento dessa extremidade positiva Por isso que ela é denominada como direção fácil Enquanto na extremidade negativa ocorrerá o inverso Então teremos acúmulo de cargas negativas aqui nessa região Posteriormente o campo elétrico aqui na frente será intensificado E então os átomos vão ser ionizados Porém os elétrons serão arrancados, serão divergidos em relação a essa extremidade E aqui na frente perceberemos uma carga espacial Diferente da extremidade positiva Dificultando então o desenvolvimento dessa extremidade Aqui nesse slide eu vou mostrar basicamente Como se propaga as extremidades desse líder bipolar direcional Oi Ivan, desculpa interromper Aqui tem uma janelinha aberta aí que você pode clicar em ocultar parece Beleza, obrigado Muito bem, Fernando Então aqui a extremidade positiva Vamos ver principalmente as características visuais dessas extremidades desse líder bipolar direcional Então como eu havia dito aqui na frente da extremidade positiva Ocorrerá então Teremos uma grande densidade de cargas positivas E isso dará origem a streamers Que são canais de plasmas frios E aqui teremos centenas de streamers Que formarão uma região que é denominada como um pincel de streamers Na frente da extremidade positiva desse líder bipolar direcional Então a extremidade positiva se desenvolve de forma sutil E ela se desenvolve de forma contínua Porquanto é porque na frente dela temos uma Porque ela tem uma direção de propagação fácil E ela é pouca ramificada também Enquanto a extremidade negativa, por possuir uma direção de propagação difícil Ela necessitará para o seu desenvolvimento Da formação de um canal de plasma aqui na frente E esse canal de plasma é denominado como caule espacial A medida com que esse caule espacial se desenvolve aqui no ar Ele passa a ser denominado como líder espacial Esse líder espacial então se conecta com a extremidade negativa Dessa extremidade negativa desse líder bipolar direcional E nós conseguimos observar então esse líder negativo se propagando em passos Então o líder negativo ele é mais ramificado E ele se propaga em passos, de forma escalonada Então aqui conseguimos observar as principais diferenças Entre a extremidade negativa e a extremidade positiva Do líder bipolar direcional Outra característica bastante importante É a ideia da classificação dos raios Os raios são classificados de duas formas A primeira são os raios que não estabelecem contato com o solo São os raios intranuvel Então eles ficam aqui dentro da nuvem E temos a segunda forma de classificar os raios Que são aqueles que estabelecem contato com o solo E para esse grupo nós dividimos ele em dois grupos Que são os raios que partem da nuvem em direção ao solo Denominados raios, nuvem e solo Ou também denominados como descendentes E temos também os raios que partem do solo em direção à nuvem Que são denominados raios, solo, nuvem Ou também denominados raios ascendentes Bom, a minha pesquisa eu estudei então os líderes de recuo Que é um fenômeno que ocorre em líderes positivos Eu utilizei os raios ascendentes para essa pesquisa Que tem um esquema, uma representação esquemática Da origem de um raio ascendente negativo Bom, basicamente os raios ascendentes se originam em regiões elevadas Aqui temos a representação de uma montanha Em cima dessa montanha temos uma torre de telecomunicação Essa característica aqui, eles intensificam o campo elétrico nessa região Dando a origem a esses raios ascendentes Aqui temos a representação esquemática do modelo tripolar básico da nuvem Aqui temos essa elipse Aqui no topo da nuvem Representado pela cor vermelha Teremos acúmulos de cargas positivas Então no topo da nuvem Uma região central representada pela cor azul Com cargas negativas E aqui na base da nuvem Uma região com centro de cargas positivas Aqui na base da nuvem E aqui mais abaixo Teremos uma camada de blindagem Que são íons atraídos por essa camada positiva aqui na base da nuvem E aqui no solo teremos cargas induzidas positivas Por esse centro de cargas negativas aqui na nuvem Então teremos a origem do raio ascendente Esse líder ascendente passa a se desenvolver em direção à base da nuvem E Heckman, em sua tese Ele mostrou que à medida que o canal se propaga no espaço Perceberemos que ele aumentará o seu tamanho E essa característica faz com que o canal Ele torne-se instável E em algum momento ocorrerá o corte da corrente Posteriormente, em 1993 Mazur Etiao Mostrou que desse canal decaído Desses restos desses canais Surgirão então canais de plasmas flutuantes Que então teremos acúmulos de cargas negativas Em uma das suas extremidades E acúmulos de cargas positivas na outra extremidade Ou seja, ele será polarizado E se desenvolverá como um líder bipolar direcional Então a extremidade negativa se desenvolverá em direção a esse canal decaído E a extremidade positiva em direção ao ar virgem E esse é o fenômeno que eu estudei durante o meu mestrado Esse fenômeno então ele ocorre em canais decaídos de líderes positivos É bastante importante destacar que ele também ocorre em outros raios Os raios intranuvem e os raios descendentes Eu escolhi os ascendentes porque eles partem do solo em direção à nuvem E aqui temos uma região de grande visibilidade Então eu consigo enxergar bem esse fenômeno Enquanto, por exemplo, o intranuvem Alguns líderes ocorrem dentro da nuvem E a nuvem é constituída basicamente por cristais de gelo Cotículos de água e graupe E todos esses constituintes refletem boa parte da luminosidade Que dificulta então a visualização desse fenômeno Por isso então eu escolhi os raios ascendentes E esse raio é denominado raio ascendente negativo Porque a carga líquida transferida para o solo é negativa Bom, os líderes de recuo Eles se desenvolvem em duas fases Na primeira fase, as duas extremidades se desenvolvem E na segunda fase, a extremidade positiva acessa a sua propagação Isso ocorre porque a diferença de potencial necessária Para que a extremidade positiva ionize o ar virgem Não é suficientemente grande Então ela acessa a sua propagação Enquanto a extremidade negativa continua reionizando Então esse canal decaído desse líder positivo E durante o desenvolvimento desse líder de recuo Pelo canal decaído do raio ascendente Conseguiremos observar alguns processos físicos bastante importantes Nessas descargas atmosféricas O primeiro ocorre quando o raio ascendente ainda está ativo Então o líder ascendente se desenvolve em direção à base da nuvem Essa corrente desse líder é denominada como corrente contínua inicial E à medida com que ela se propaga O canal tenderá a aumentar em tamanho Posteriormente ocorrerá a estabilidade desse canal Esse canal decairá, ocorrerá o corte da corrente E em seguida surgirá então o líder de recuo A extremidade negativa reionizará esse canal decaído E reforçará essa corrente contínua inicial Tocando a torre no mesmo ponto de iniciação do raio ascendente Esse processo físico é denominado como pulso de corrente contínua inicial Ivan, volta um pouquinho aí, dois slides Por que você acha que a parte positiva para e a negativa volta? A parte positiva para de propagar E a negativa continua Você disse que é problema de diferença de potencial Mas quem precisa de mais potencial para propagar é o negativo, não o positivo Não, na verdade é O que precisa de menos potencial para se propagar é o negativo Porque aqui já foi reionizado Aqui já foi ionizado Então, mas se fosse um ar virgem dos dois lados O negativo teria mais dificuldade para propagar do que o positivo Mas como o lado que está à frente do negativo Da parte negativa do recall leader Ele já foi ionizado Sim Então ele tem mais facilidade de retornar Do que o positivo de avançar Isso, isso é Esse é o raciocínio Ou seja, você está admitindo que na frente positiva não tem canal decaído Isso Mas às vezes não acontece do recall leader se formar Não na ponta do canal decaído, mas no meio Sim Inclusive eu acredito que nesse caso a extremidade positiva vai se propagar mais Mas em algum ponto ela vai parar a sua propagação e a negativa vai continuar Continuar, porque é mais fácil ter um canal decaído no condutor Em direção ao início da descarga do que a frente da descarga Sim, isso Isso mesmo Beleza Beleza Em frente Obrigado Aqui temos um exemplo de um pulso de corrente contínua inicial Esse raio ascendente se originou aqui do solo Partiu em direção à base da nuvem Posteriormente, aqui um desses ramos decaiu, ocorreu o corte da corrente Em seguida surgirá um líder de recuo que reionizará esse ramo E em seguida ele vai reforçar essa corrente contínua inicial Então esse processo é denominado como um pulso de corrente contínua inicial Bom Um segundo processo Isso seria o equivalente a uma M-component Isso Na corrente contínua Então provavelmente a M-component também é originada por um recoil líder Lá dentro da nuvem No raio negativo Porque lá dentro da nuvem você tem No raio negativo você tem Líderes positivos caminhando dentro da nuvem Certo? Certo Como nessa situação aí Isso mesmo Então o recoil líder que produz um pulso Variações na corrente contínua inicial aí É um recoil líder que produz É o mesmo recoil líder que produz Componentes M durante a corrente contínua Depois de um return de estroco subsequente Isso mesmo Agora a grande questão É que Como é que é feita O que é uma M-component Num raio positivo Cloud to ground Durante a corrente contínua Até hoje não está resolvido esse assunto Se esse aí fosse um raio ascendente Começasse com um líder negativo Que é a minoria Nós nunca vimos isso no Brasil Na África do Sul A Karina já observou Em vez de começar com um líder positivo Para cima Ele começa com um líder negativo Para cima Aliás ela apresentou Na apresentação que ela fez Aí no Yamas Uma apresentação interessante Está até Acho que já está até isso Já tem até o link aí do YouTube Dessa apresentação Ela mostra esse raio ascendente negativo Desculpa Raio ascendente positivo Que começa com um líder Ascendente negativo Então nesse cara A gente não espera Que haja esses ICC pulses Esses Initial Continuum Current pulses Ou mesmo M-components Depois de uma corrente contínua Certo? Certo No entanto Há observações Há um paper do Campus Do Leandro 2010 Que é M-components Em raios positivos E aí surge Aí tem a grande questão Será que esses M-components Esses M-components Em raios positivos São da mesma natureza Que os M-components Nos raios negativos? Vocês estão acompanhando Sim Você fala Seria tipo um líder de recuo Que a extremidade negativa A extremidade positiva Positiva Viria para baixo Sim É uma questão Que está em aberto Acabei de receber Revisar um paper Para a Nature Onde o cara Abordava essa questão O problema do paper Era que tinha Coisas boas e novas Só que as coisas boas Não eram novas Nem as novas eram boas Então eu acabei rejeitando Não foi só eu Mas ele tentava Explicar as M-components Em raios positivos Fazendo comparação Com o paper do Leandro Zanella Do Campus 2010 É uma questão Que está em aberto ainda Quem sabe se resolve Beleza Em frente eu parei de falar O segundo processo Bastante importante Ocorre depois Que os raios ascendentes Se eles decaem Então surgirá Em um dos canais Decaídos Um líder de recuo Esse líder de recuo Reionizará esse canal Porém Shao em 1998 Mostrou que Muitas vezes Esses líderes de recuo Não tem energia suficiente Para reionizar Esse canal E atingir a torre No mesmo ponto De iniciação Do raio ascendente Gerando O que nós denominamos Como uma tentativa De líder contínuo Aqui temos um exemplo De tentativa De líder contínuo Então o raio ascendente Ele se originou Aqui nessa torre Se desenvolveu Em direção A base da nuvem Posteriormente Decaiu Em seguida Surge um líder de recuo E esse líder de recuo Vai reionizar Esse canal Porém Ele não tem energia suficiente Para tocar a torre Então ele decai Gerando uma tentativa De líder contínuo Um próximo processo Seria a ideia Desse líder de recuo Ter energia suficiente Para reionizar Todo esse canal Então ele Surge o líder de recuo Em um canal Decaído De um raio ascendente Ele tem energia suficiente Para reionizar Todo o canal E toca a torre Então quando ele toca a torre Denominamos esse processo Como líder contínuo Ao tocar a torre Ele Conseguimos observar Nas imagens de vídeo Uma intensificação Da luminosidade Em sentido ascendente Essa intensificação Da luminosidade Denomada como Descarga de retorno Eu chamei ela De descarga de retorno Negativa Porque foi um líder Negativo que tocou a torre E é o comum Que ocorre Sempre o líder de recuo Refaz e toca a torre E ele é sempre negativo Porém Nos meus resultados Eu consigo observar Algo diferente Por isso eu caracterizei Essa descarga de retorno Como negativo Aqui temos então A imagem do líder contínuo E da descarga de retorno Negativo Descarga de retorno Subsequente negativo No caso Aqui temos A imagem de caída Do canal do raio Ascendente Posteriormente Surge um líder de recuo Esse líder de recuo Refaz esse canal decaído Atinge a torre Então ele gera Um líder contínuo Posteriormente Observamos A descarga de retorno Subsequente negativo Eu falei errado Eu falei só Descarga de retorno Mas no caso A descarga de retorno Subsequente negativa Porque nos ascendentes Temos descarga de retorno Subsequentes Apenas Bom O próximo processo É a ideia de componente M Cara, peraí Ficou na minha cabeça Enroscado aqui Quando você falou Tem energia Ou não tem energia suficiente Para chegar até lá embaixo Aí eu falei Como é que a gente define Energia nesse negócio Fala a quantidade de cargas Que tem Vamos dizer assim Que foram separadas Nesse Nesse bipolar Que vai dar início Ou seja A quantidade de cargas Que é separada Nesse Nesse bipolar Que é formado É a energia tirada Do campo elétrico Que está ali na região E aí É uma Vamos dizer A quantidade de coulomb Suficiente Para ficar Injetando a corrente No canal Pré-ionizado Isso mesmo Se não tiver Carga suficiente Ela vai se perdendo Por efeito Corona E não sei mais o que E não chega lá Não chega A completar O caminho Até o ponto de início É isso? Mais ou menos Eu estou tentando entender É isso mesmo Certinho É que quando você fala Em energia É assim Nessa forma De raciocinar Sobre essas coisas A gente pensa mais Em carga Não sei se tem uma Deve ter uma relação Com a energia Potencial Das cargas Separadas Lá em cima É só um comentário Se você quiser comentar Fique à vontade Está certo Se eu raciocino Isso mesmo Bom O último processo Seria a ideia De componente M Então depois Que o raio Acidente Decarem Surge o lídio De recuo Ele reioniza Todo esse canal Toca a torre E gera a descarga De retorno Subsequente Negativo Posteriormente Esse canal Fica ativo Por um tempo Maior que 3 milissegundos Caracterizando Então Uma corrente Contínua Em seguida Em algum Desses outros Canais Decaís Desse raio Ascendente Negativo Surgirá Um novo Líder de recuo Esse líder De recuo Reionizará Esse canal E reforçará Essa corrente Contínua Gerando O que nós Denominamos Como uma Componente M Então Aqui conseguimos Observar As características O raio Ascendente Está decaído Surge Um líder De recuo Ele Reioniza Esse canal Decaído Gera Um líder Contínuo Posteriormente Teremos Uma descarga De retorno Subsequente Negativa Em seguida Esse canal Fica ativo Por um tempo Maior Que 3 milissegundos E surge Um novo Líder de recuo Que reforça Essa corrente Contínua Que é denominado Como uma Componente M Então aqui Conseguimos Observar Que todos Esses Processos Físicos São Originados Por líderes De recuo Então aqui Conseguimos Enxergar A importância Desse fenômeno Para essas Descargas Atmosféricas Um outro Importante Conceito Abordado Na minha Dissertação Foi a ideia Bem recente De canal Flutuante Esse canal Flutuante Foi descoberto Por o Etial Em 2019 Eles analisaram Um raio Que se originou Na torre de cantão Esse raio ascendente Partiu dessa torre Em direção A base Da nu Posteriormente Nessa região Delimitada Pela linha Vertical Pela linha Horizontal Teremos a origem Desse lídio De recuo Aqui temos A representação Desse lídio De recuo A extremidade Positiva Se desenvolve Em direção Ao ar virgem E a extremidade Negativa Em direção A esse canal Desse raio Ascendente Posteriormente Eles conseguem Enxergar Observar Um canal Flutuante Originado Na frente Dessa extremidade Positiva Ele se propaga Pelo ar E se conecta A essa extremidade Aqui conseguimos Observar A imagem Então o lídio De recuo A extremidade Positiva De ele Está aqui Surge então O canal Flutuante Ele se propaga Pelo ar E se conecta A ele Gerando uma Extensão abrupta Dessa extremidade Positiva Para caracterizar Esse canal Flutuante O Etial Elaboraram Três possíveis Hipóteses Que esse canal Flutuante Poderia se originar No ar virgem E lateralmente A essa extremidade Positiva Desse líder De recuo Ele seria Denominado Como um líder Lateral Poderia surgir Na frente Da extremidade Positiva Desse líder De recuo E ser denominado Como um líder Espacial Que é algo Análogo Ao que ocorre Com a extremidade Negativa Ou poderia Surgir Em um canal Decaído De um líder Positivo E poder ser Chamado Como líder De recuo Bom Então aqui Temos as três Possíveis Hipóteses De um líder De um líder De um líder De um líder Lateral Ou seja De um canal Flutuante Originado No ar virgem Lateralmente A esse líder Positivo Já foi observado Na literatura Então já está Bem aceito Pela comunidade Científica A ideia De líder Espacial Que seria Um canal Flutuante Originado Na frente Da extremidade Positiva Do líder De recuo Já foi observado Também Por Uetiao Que é esse trabalho E por Jiang Yetiao 2021 Porém Classificar Esse canal Flutuante Como líder Espacial Que seria Um processo Similar Ao que ocorre Na extremidade Negativa Ainda Exige Discussões Pela comunidade Científica Então ainda Está sujeita A confirmação E a ideia De um canal Flutuante Surgir Em um Um canal Decaído De um líder Positivo E ser Caracterizado Como líder De recuo Nunca foi Observado Então Também Está sujeito A confirmação Então Pensando Nessas hipóteses A minha Os meus dados Eu tentei Buscar Nos meus dados Se eu conseguia Observar Alguma dessas Características Bom Eu analisei Oito raios Agora vou falar um pouco Sobre os meus dados Eu analisei Oito raios Ascendentes Que se originaram No pico do Jaraguá No pico do Jaraguá Que é uma região Bem elevada Da cidade de São Paulo Nele foram instaladas Bases de observações Aqui temos uma base Onde foram instalados Campos elétricos Aqui temos Uma No bairro de Pirituba Foram instaladas Câmeras de alta velocidade E câmeras convencionais Para tentar Observar Esses raios Ascendentes Formadas aqui No pico do Jaraguá As câmeras Utilizadas Pela minha pesquisa Foram a Phantom V711 E a Phantom V310 Elas foram Configuradas A 10.000 20.000 E 37.819 Imagens por segundo E aqui temos A imagem Dos campos elétricos Temos uma antena De campo elétrico E aqui Uma base meteorológica Instalada no pico do Jaraguá E o campo elétrico Na minha pesquisa Ele foi utilizado Apenas para determinar A polaridade Dos líderes Que ocorriam Dentro da nuvem Então com as análises Dos meus dados Eu consegui Alguns resultados Que me permitiram Esboçar alguns artigos O primeiro Foi a ideia De líder de recursos Secundários Que foi Da observação Do WETCHAL 2019 Então eu analisei Se nos meus dados Eu consegui encontrar Alguma dessas hipóteses Aqui Se eu podia Confirmar ou não Então eu não consegui Enxergar nenhum Canal flutuante Originado Lateralmente No ar virgem Na extremidade Desse líder positivo Do líder De recuo Não consegui Observar nenhum Canal flutuante Originado na frente Da extremidade positiva Do líder de recuo Eu observei apenas Canal flutuante Originado Em canais decaídos De líderes positivos Então classifiquei eles Como líderes de recuo Então E eu observei Que essa é uma característica comum Isso é bem comum Observar esses canais flutuantes Originados próximos A esses líderes de recuo Para mostrar Só para esclarecer um pouquinho Volta Você está falando Líder de recuo Em cima de um líder de recuo Isso Não é líder de recuo Num canal decaído Simplesmente Isso Certo Porque esse aqui Que já está na frente É um líder É um líder de recuo Que tem atrás dele Um outro líder de recuo É isso que você está falando Isso 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 E a diferença dele Do líder lateral É que no líder lateral Não havia nenhum Um uso Do caminho Que o líder lateral Segue Não tem nenhum Uso prévio Isso Enquanto que no líder de recuo Havia ali A passagem do líder positivo Que decaiu Sumiu E depois apareceu Em cima desse próprio Ramificação decaída Aparece um líder de recuo Em cima do líder de recuo Que já havia É isso 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 Só uma dúvida Com relação ao Como é que fala A terminologia aqui É O líder lateral É um líder espacial também Porque ele ocorre Num espaço No ar virgem Devia ser assim Líder espacial lateral E líder espacial frontal Vamos dizer assim Não ficaria mais Bem definido Sim Na verdade Eles definem No artigo deles Eles definem Esse líder Como líder bipolar Direcional Que é um líder bipolar Direcional Só que Todos esses O líder espacial Também é um líder bipolar Direcional O líder de recuo É um líder bipolar Direcional Então a gente Utilizou a terminologia De líder lateral Para diferenciar Para não haver Confusões Mas eu concordo Com você O ideal seria Líder espacial lateral Vocês trabalham Poderia ser um chamado É Como você sugeriu Líder espacial Os dois São líderes espaciais Espacial no sentido Que não havia nada antes Isso E o líder de recuo Porque ele sempre acontece No canal de caída É líder espacial lateral Líder espacial frontal Então nem diferenciar um do outro Porque Sei lá Às vezes até É meio difícil Definir o frontal Se ele estiver um pouquinho Curvado Como é que você vai Se você voltar Se você voltar naquela É que aí é um líder positivo Se você voltar naquela Imagem Do Negativo Do space stem É Do space stem Lá Isso Aí volta Para frente Para frente Aí Você vê que você tem O que é um frontal O que é um lateral Ali naquele Space stem E é um líder espacial Também Sabe Sim Só que é um líder espacial Que está à frente Da progressão Do canal O canal negativo Sim O outro é positivo Não é isso Isso Só que no positivo O líder Esse é um líder negativo Que está descendo Sim Se fosse um líder positivo Que está descendo A gente nunca Nunca veria Um líder de recuo Desculpa Um space stem Um líder Espacial O que você está mostrando aí O líder positivo Não tem esses space stem Exato Ele não tem o space stem Então Eles Seria difícil provar Que tem um space Nunca foi visto Um space stem Na frente do positivo Então eles argumentam Que poderia ser Sim Mas não provam Isso Por isso precisam Mais observações Só que o líder positivo Ele progride Continuamente Talvez não dê tempo De formar O space stem Na frente dele Porque ele já chegou lá Ele não Ele não Ele não para Ele não para Ele não para E aí Talvez um parâmetro Para analisar As imagens É ver se a velocidade De progressão Do líder positivo O tempo que ele percorre Uma certa distância Que formaria um space stem Lá na frente Comparativamente ao negativo Se ele não é tão rápido Que ele Praticamente passa por cima Do que viria a se formar Um space stem Na média Velocidade positivo Negativo Deixa eu lembrar Geralmente Do negativo É mais rápido Sim O negativo Ele consegue E essa é uma Explicação Por que Que o negativo Lá na nuvem Sendo mais rápido Esse é o Williams Que gosta dessa explicação Mas não é completa Por que Que ele gera Por que Que o raio negativo Não É por que Que o raio positivo Tem mais corrente contínua Londa Porque lá Dentro da nuvem Que ele se propaga É o negativo O negativo Ele anda mais depressa Ele tem mais Lomificação Então ele coleta Mais carga Vamos dizer assim Ele consegue Fornecer Mais carga Ao canal E não deixa ele decair Portanto Mantenha A corrente contínua Por mais tempo E mais intensa Tanto que Num raio negativo Ele é Ele é Você tem vários Strokes Porque o coitado Do positivo Que está olhando Da nuvem Ele não é tão rápido Nem tem ramificações Então ele não mantém O canal alimentado Não mantendo O canal alimentado Ele quebra E E tem que Recomeçar de novo Com um dart leader Sabe Para formar Um return stroke Subsequente Em vez de ter Uma transferência Feita por corrente Continual Longa Eu estou Mandando Um monte de conceito Aqui Praticamente Depois vocês vão Ter que Assistir em slow motion Esse negócio Não sei se está Muito rápido Estou falando Estou abordando Agora A diferença entre Entre raios Nuvem-solos Positivo E negativo Por que Que o nuvem-sol Geralmente Positivo Tem uma Descarga De retorno Só E o negativo Tem vários E por que Que o positivo Tem corrente Continua longa Em 80% Em 80% Dos casos E o negativo Não Então eu estou Misturando assuntos Aqui Mas ele tem Uma Tem uma base Comum Que é A velocidade Dos líderes Vocês tem Muita coisa Tá Giane Paola Se quiserem Perguntar Elias Fica à vontade Isso aqui é um bate-papo Paola Tá aí ainda Tcharam Oi Estou anotando as coisas Que eu preciso Mas É isso mesmo Que eu Que eu imaginava Que eu estou lendo Agora também Esse Você está Esse aqui Essa Essa apresentação De hoje Que aborda O núcleo Da física A diferença Entre raio positivo E negativo Então é Também interessante Essa questão Do pre-core líder Por que Que tem um Não tem outro Agora Tem um outro Paper aí Que é o 2014 Do Leandro Zanello Acho que vou pedir Para o Elias Apresentar Semana que vem Quem está sabendo isso Opa Tá bom Pode ser Eu vou te passar Um paper Para você apresentar Semana que vem Para a gente debater É um É um Paper sobre A comparação Sobre velocidade De líderes Ok Pode ser Pode ser Aí se apresenta Sem medo Pode falar A vontade Isso aqui Para corrigir E complementar Não Claro Claro É no caso As aulas Estão Pormenorizando bem O que eu já tinha visto Eu vi Teoricamente Eu vi Toda a estrutura De modo De modo superficial Superficial Agora Estou conseguindo Aprimorar mais Está legal As aulas Que bom Vocês sabem É o que eu Sempre brinco Vocês sabem Hoje Antes de terminar O doutorado O que eu não O que eu só fui aprender Uns 10 anos Depois de ter Terminado O meu doutorado É muito bom Muitas coisas Que hoje Estão resolvidas Naquela época Tinha a menor noção Os primeiros Papers Que a gente escreveu Era basicão Total A gente não sabia Nem o que era O louco É o louco Não deu Eu não sou do tempo Do Franklin Não Tá bom Em frente Também Ivander Eu só dou uma dica Para você Para uma próxima Apresentação Você bota Número de página Nos slides Porque Por exemplo Eu posso mais tarde Falar Olha Volta lá Na página tal Sabe É ajuda Tá lindo Obrigado Então Eu só observei Líderes de recuo Que seriam Canais futuros Originados Em canais Decaídos De líderes Coletivos Para mostrar Isso para vocês Eu analisei O raio Up44 Ele partiu Dessa torre de telecomunicação Esse raio Se iniciou Nessa torre de telecomunicação E se desenvolveu Em direção A base da nuvem Nesse ponto Ele se bifurca Temos então O ramo 1 E o ramo 2 E nessa região E nessa região O raio Então ele se desenvolve e depois decai. Então eu não mostro o desenvolvimento desse primeiro líder de recuo, eu só quero mostrar a região de origem dele. Em seguida, na imagem B, eu mostro a origem do segundo líder de recuo. Esse segundo líder de recuo, a região de sua origem é delimitada por esse retângulo em preto, a extremidade negativa se desenvolve em direção ao ramo 1 do raio F44 e a extremidade positiva em direção ao ar virgem. E aqui temos o desenvolvimento desse segundo líder de recuo, a extremidade negativa se desenvolve em direção ao canal decaído desse raio ascendente e a extremidade positiva em direção ao ar virgem. Aqui temos, Marcelo, a parte que eu falei, que ele se desenvolve, perceba que aqui era anteriormente ionizado, então ele continua se propagando até onde era o ar virgem, depois ele não continua se propagando. E então, aqui temos o segundo líder de recuo, e nessa imagem C, temos o canal flutuante, a origem de um canal flutuante. E esse canal flutuante, percebam que ele se origina onde anteriormente era um líder positivo, por isso eu classifico ele como um líder de recuo. Então, pela primeira vez eu observo um líder de recuo se conectando a um líder de recuo, que eu chamo na minha pesquisa de conexão de líder de recuo secundário com líder de recuo prescindente. Então, e esse líder de recuo secundário, ele é importante porque ele cede energia, ou seja, cede cargas aqui para que o prescindente continue reionizando o canal do raio ascendente. Então, esse processo físico aqui que eu mostro, ele é importante principalmente para o desenvolvimento dos líderes contínuos, componente M e pulso de corrente contínua inicial. E para mostrar essa influência desses líderes de recuo secundário sobre esses processos físicos, eu analiso o raio UP154. Aqui temos uma imagem do campo elétrico pelo tempo, e aqui ele possuiu 29 descargas de retornos subsequentes. negativas. E essas descargas de retornos subsequentes, eu mostro as conexões desses líderes de recuo secundários com os prescindentes. Então, eu mostro aqui, as primeiras descargas de retorno subsequentes possuíram conexões, então, de líderes de recuo secundários, enquanto as últimas descargas de retorno subsequentes não possuíram conexões desses líderes de recuo secundários. Isso significa que as últimas conexões, pelos líderes de recuo reforçarem o mesmo canal, o canal estava bem consolidado, enquanto nas primeiras descargas de retorno subsequentes o canal não estava tão consolidado. Então, havia necessidade dessas conexões para que o líder de recuo secundário cedesse energia para o precedente continuar reionizando esses canais. Aqui temos, então, eu vou analisar a primeira descarga de retorno subsequentes, que foi a que possuiu mais líderes de recuo secundários. Ele se originou aqui nessa torre e se desenvolveu em direção à base da nuvem. Posteriormente, temos a região de origem do líder de recuo e dos líderes de recuo secundários. Então, aqui temos a imagem. Percebam também que aqui nessa imagem temos uma nuvem tampando o canal, então não conseguiríamos observar nitidamente o desenvolvimento desse líder de recuo. Aqui temos a origem do líder de recuo. A extremidade negativa se desenvolverá em direção ao canal do raio ascendente, reionizando esse canal em direção à base, em direção à torre. E a extremidade positiva se desenvolverá em direção ao ar virgem. Posteriormente, perceberemos a conexão do primeiro líder de recuo secundário. Esse líder de recuo secundário, então, cederá energia para que o precedente continue reionizando esse canal. E ele continua se propagando. Posteriormente, temos uma segunda conexão. Ele se desenvolve mais um pouco. Posteriormente, temos uma terceira conexão. Percebam que essa terceira conexão ocorre em um novo canal. Então, ela se conecta ao precedente e ele passa a se desenvolver mais um pouco em direção à torre. Novamente, temos uma quarta conexão. Ele se desenvolve mais um pouco. Por fim, a última conexão. E ele toca a torre, gerando uma descarga de retorno subsequente. Então, eu mostro a importância desses líderes de recuo secundários para o desenvolvimento dos processos físicos anteriormente descritos. E esse é um dos meus resultados da minha pesquisa. E eu estou escrevendo um artigo sobre ele. Porque todos esses líderes aí, secundários de 1 ao 5, eles ocorrem em canais diferentes. Por isso que você chama, se numera eles. Isso. Então, eu tenho a impressão. E todos eles chegam no mesmo ponto no canal, não é isso? Lá em cima? Chegam no mesmo ponto? Como assim? Eles têm origens diferentes, mas impactam no mesmo ponto. No cruzamento da... Não, 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 não. São canais diferentes, né? Isso, né? Chegam em cruzamentos de linhas diferentes. Lá em cima, o 1 e o 2 chegam no mesmo ponto, sabe? O 3 chega num ponto diferente ali no cruzamento do 4, já num outro ponto. Isso. E o 5 no mesmo ponto do 3, não é isso? Só que usam caminho diferente. Então, dá a impressão que ali nesse cruzamento de linha horizontal e vertical, Havia uma bifurcação prévia ali. Sim. Que gerou vários dedinhos para cima. Não esquece a profundidade, não sei se... É, tem a profundidade também dessa imagem. Difícil, quer dizer, 2D parece ser o mesmo, né? Isso. E o bonito é que só no quinto que eles conseguem, o líder descendente consegue chegar de novo na Terra, na torre. Isso. Se não houvesse nenhum líder de erro secundário, provavelmente ele geraria uma tentativa de líder, né? E não um... Um líder... Um darter líder, né? Isso. Ou seja, ele parece que tenta e aí tem que ficar dando uns... Vai, meu filho, vai, meu filho. Vai, vai, vai. Pega no quinto... Ah, chega na torre. Isso mesmo. Tá bom. Então, esse foi um dos meus resultados. O segundo resultado é a ideia da descarga de retornos subsequentes positivos. Que eu analisei dois casos que mostraram um descarga de retornos subsequentes positivos. Antes de entrar nesse resultado, eu vou falar de outro resultado bastante importante na minha pesquisa. Que eu observei que líderes dentro da nuvem, eles impulsionam o desenvolvimento de líderes de recuo nos canais decaídos dos raios ascendentes. Para mostrar essa característica, eu analiso o raio UP68. Esse raio se originou nessa torre e se desenvolveu em direção à base da nuvem. Nesse ponto aqui, ó, surgiu o líder de recuo analisado. Então, temos aqui nessa imagem uma intensificação da luminosidade, que é um líder positivo se propagando dentro da nuvem. E esse líder positivo impulsionou a origem desse líder de recuo nesse canal decaído desse raio ascendente negativo. A extremidade negativa se desenvolve em direção a esse líder positivo e a extremidade positiva em direção ao ar verde. Aqui eu mostro, então, que líderes dentro da nuvem, eles intensificam o campo elétrico nessa região, fazendo com que mais cargas sejam acumuladas nas extremidades desse canal flutuante. Esse canal condutor flutuante. Então, teremos mais cargas negativas nessa extremidade e mais cargas positivas, impulsionando, então, o desenvolvimento desses líderes de recuo nesses canais. E alguns desses líderes de recuo podem continuar se propagando e se conectar a esse líder dentro da nuvem. Que eu mostro dois casos desse tipo. O primeiro caso é o raio UP44, que ocorre no raio UP44. Foi o primeiro raio que eu mostrei para vocês, que se difurcou em dois ramos, ramo 1 e ramo 2. Então, depois desse raio decai, surge, então, uma atividade intranuvem aqui nessa região, um raio intranuvem. O líder positivo passa a se propagar para fora da nuvem e ele intensifica o campo elétrico nessa região, fazendo com que mais cargas nesse canal flutuantes se acumulem nas suas extremidades. Então, impulsiona o desenvolvimento desse líder de recuo. A extremidade negativa se propagará em direção a esse líder positivo, e aqui conseguimos observar a conexão de líderes de recuo secundário, cedendo energia para que ele continue reionizando esse canal. Ele continua a sua propagação em direção a esse líder positivo. Aqui, novamente, ele se propagando em direção a ele. Por fim, nós temos uma última conexão de um líder de recuo secundário, que cede energia e ocorre, então, a conexão do líder positivo na nuvem com o líder de recuo. A extremidade negativa se conecta com a extremidade positiva. E esse líder positivo reioniza esse canal e reioniza o canal do raio ascendente, tocando a torre, gerando uma descarga de retorno subsequente positiva, que a gente pode observar nas imagens subsequentes. E eu mostro também, na minha pesquisa, que posteriormente a essa descarga de retorno subsequente, perceberemos que esse canal ficará conectado com a torre por um tempo maior que 40 milissegundos, caracterizando, então, essa corrente como uma corrente contínua longa. E somada com a corrente contínua inicial do raio ascendente, pode trazer danos irreversíveis para a instrumentação dessa torre. Então, são dados bastante importantes para que, posteriormente, possam ser levados em conta nas normas de proteção contra as escargas atmosféricas. E eu mostro o segundo raio, o raio UP76, é a mesma característica, ou com a mesma forma, um líder de recuo se desenvolve e se conecta com o raio intranúvel. Então, como é similar o processo, eu só mostrei o raio UP44. E, por fim, temos a ideia do líder de recuo do tipo V, que também foi o... Antes disso, volta um pouquinho para mim. Um slide. Aí. Então, você tem aí um líder ascendente positivo, que dá início ao raio ascendente, certo? Isso, certo. Que, em vez de descer um subsequente negativo, desce um subsequente, um return stroke positivo, é isso? Isso, isso mesmo. Ele teve alguma descarga prévia negativa? Não. Não. Só teve um líder positivo que subiu, e aí, em vez de descer uma descarga negativa, um return stroke negativo, desce uma descarga, um return stroke positivo, certo? Isso mesmo. Então, isso eu acho que nunca foi visto. A gente deve publicar isso aí, porque quando sobe descarga... Quando sobe um líder positivo, você espera receber uma descarga de retorno negativo. E quando sobe um líder ascendente negativo, você espera receber uma descarga subsequente, se tiver, né? Positivo, certo? Certo. Agora, já foi observado ascendentes bipolares, onde você tem um líder ascendente positivo. Dá uma olhada nisso. Você tem líder ascendente bipolares, onde você sobe um líder positivo e desce um negativo, talvez. Eu queria perguntar para o Ivan se teve outras descargas subsequentes depois dessa positiva que ele viu. Se o raio terminou, ou se continuou tendo descargas subsequentes? Não. Esse raio, ele teve... Corrente continua longa, e depois teve várias componentes M, né? Que seriam líderes de recuo reforçando essa corrente. E só isso, depois o raio morreu. Ah, então acho que nem é um bipolar, então, como o Saba sugeriu. Então, pode ser que seja alguma coisa inédita mesmo que você observou, porque o bipolar, ele é caracterizado por descargas sequentes de outra polaridade. Então, acho que é bem legal isso daí. Obrigada. Então, dá uma olhada nos raios bipolares ascendentes, porque eles misturam... Estou tentando achar aqui, mas não vou achar. Eles misturam essas coisas, tá? E aí, eu não sei se o seu raio seria enquadrado como um bipolar, porque ele começa com um positivo subindo. Quando você tem positivo subindo, você tem corrente para cima, né? E ele termina com uma corrente positiva para baixo, não é isso? A gente já vai parar, fazer uns cinco minutos aqui, a gente começa uma outra chamada. Então, ele poderia ser considerado um bipolar, mas não porque tem descargas de retorno subsequentes, polaridade inversa, mas porque o Initial Continual Current tem uma polaridade diferente do Return Stroke, certo? Certo. Porque num ascendente normal, você sobe com carga positiva e depois no Return Stroke, que ele pode gerar ou não, porque depois do Initial Continual Current, para a corrente, aí você pode ter um Return Stroke. Esse Return Stroke normalmente tem a mesma polaridade. Sobe carga positiva e no Return Stroke sobe carga positiva porque desce um Return Stroke negativo, sabe? Que ele chama de negativo. E um líder negativo. Líder negativo descendo equivale com descarga de retorno que equivale a uma carga de transferência positiva para cima de carga, tá? Transferência para cima de carga positiva. Então, esse é um caso de bipolar se a gente comparar a polaridade do Initial Continual Current com a polaridade do Return Stroke subsequente. E eu queria que você visse se há papers prévios sobre isso, ou de ascendentes bipolares. Dá uma olhada aqui que já existe sobre isso. Tá bem. Tá bom. Esse paper que eu pus, que eu estava me referindo a ele, eu pedi para o Elias apresentar. Já voltamos na sua conversa aí. Vou só fazer uma, por aqui na descrição aqui. Eu vou, deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse paper do Leandro Zanella está sendo muito referenciado. Não sei se conseguem ver aí. O Leandro, aquele que fez, ele não trabalha com inteligência de dados, uma coisa assim hoje em dia? É, está trabalhando para uma empresa americana aí. Ah, mas também continua conectado a... O Relâmpago, não. Não? Não. Mas por que ele está aí, Leandro Zanella está aí? Ou não é ele? É ele? Aonde? É ele aqui, mas esse é 2014. Ah, tá. 2014, depois ele parou. Ah, tá. Esse é um paper antigo, que fala da velocidade dos líderes, tá? Aham. Aqui, ó. É uma questão que estava em aberto. Aí ele vai mostrando a velocidade de líder negativo, positivo, step de líder, mas olha só. Hum. Fica essa coisa banguela aqui, né? Hum. Em 62 step de líderes. Hoje eu acho que daria para fazer, sei lá, uns 200, 300. Então aí a Paola vai entrar nesse negócio aqui. Hum. Aqui, ó. Ah, entendi. Como é que o... Como é que o... Estou adiantando para o Elias aí, ó. Atenção aí. A gente vai apresentar para a gente isso aqui. Ó, por exemplo, aqui, ele foi pegando os límulos negativos em diferentes alturas. Então você pega um líder negativo aqui, pegar esse... Um líder negativo. Qual a velocidade dele a 3 mil metros por sol? 2.500, 2.000, 1.500. Então, e aí ele pegou as velocidades de vários líderes, né? Nessas diferentes alturas aqui. E aí você faz a média desses pontinhos vermelhos. Você vê que a tendência não é aumentar a velocidade. Se mantém mesmo... Mesmo vindo em direção ao sol, ele se mantém em uma velocidade mais ou menos constante. E agora, de 3 mil metros para baixo, tem... Sei lá, tem grande variação de pressão? Densidade do ar? Pouco, né? Tem alguma, mas tem. Mas, por exemplo, eu sei que da superfície até 10 quilômetros você tem aí uma variação de 10 vezes. É que tem aquele negócio do mean free path, não sei se ele é o certo aí. Não é o certo. Mas, olha, na velocidade aqui não se vê nenhuma... Aí ele dá um zoom aqui, ó. Você vê que não tem nenhuma grande tendência na velocidade média, né? Então, aí ele faz. Sabe quem ficou interessado nisso? Fez 10 questões sobre esse paper para mim responder. Foi o RISC, o Baruch. O Baruch RISC. Ele estava voltando a carga e falou Marcelo, ele me mandou 10 questões sobre esse paper. É o RISC filho ou o RISC pai? RISC pai. E ainda falou, ah, está de pé aquela ideia de pôr um dos nossos para-raios aí com vocês. Lembra? Sim, lembro. Aqueles... Diferentão, né? Diferentão, né? Ele acha que são melhores para os outros. Está nessa ideia aí. Ele está querendo. Agora, olha o positivo. Esse é só o negativo. Agora, o positivo. Olha só. Em diferentes alturas aqui. Opa! Ele pegou... Ele pegou três exemplos. Esse aqui é um... Não são vários. É um positivo só com a velocidade dele. Conforme vai diminuindo a altura, a velocidade como é que eu sigo. Está vendo? Quando vai chegando perto do som, vai acelerando nitidamente. Alguns... Esse aqui é um positivo. Esse aqui... Ah, é o seguinte. Aqui ele faz estatísticas com velocidades em diferentes trechos. Ele pega entre 2.500, pega a velocidade de vários casos e acha uma média. Entre 1.500 e 2.000, ele pega a velocidade de vários líderes e faz uma média. Aqui não. Aqui ele pega um líder, vê se ele acelerou e classifica com ele. Entendi. Ele pega aqui. Acelerou, ele classifica como acelerado. Sim. Se ele desacelerou, aqui no caso é um negativo, ele vai... O que acontece também. Que loucura. ...decelerated. Quando ele não tem nenhuma tendência, ele classifica como irregular. Aí ele faz a classificação, então, pegando por trechos, né? Ou pegando o trend dele, a tendência dele ao longo da sua caminhada. Então, ele diz, esse aqui acelerou, esse aqui acelerou, esse não acelerou. Porque, para alguns casos, não dá para fazer por um ou outro. Então, aí ele faz uma estatística do comportamento dos eventos aqui. Quantos aceleraram, quantos desaceleraram e quantos teve um comportamento irregular. E assim ele vai analisando as coisas, sabe? E ele chega... Mas olha só. Aí ele faz isso para o Dart Leader. Dart Leader, olha a banguela aqui, está vendo? Você não consegue preencher isso aqui, então fica aquela coisa, amigo. É, mas é assim mesmo, né? Só com a quantidade de dados aumentando, aumentando, que a curva vai tendendo a ficar suave. Exatamente. Agora, esse gráfico aí, volta um pouquinho. Esse gráfico aí me chamou a atenção, porque, por exemplo, aí você tem vários líderes analisados, certo? Mas só que o maisinho, numa determinada altitude, não existe uma conexão com o maisinho do mesmo líder na altitude de baixo, certo? Uhum. Então, seria, por exemplo, se pudesse conectar esses maisinhos, assim... Ah, dizer quem que é de quem, né? É, quem é de quem, você veria, talvez, um monte de linhas. É, exatamente. Seria interessante. Agora, aqui ele percebeu que o Dart Leader, ele dá uma desacelerada, sabe? Uhum. Por quê? Porque, o que vai acontecendo? O Dart Leader está descendo, e ele vai encontrando canais, conforme ele desce, o canal que ficou para mais perto do solo é mais antigo. Uhum, mais frio, sei lá. Mais frio. E aí, ele talvez demore mais para vencer o canal. Então, você tem um return stroke, o canal está fresquinho lá, aí ele vai decair, só que como ele vem percorrendo de cima para baixo, esse canal, quando ele passa por ele, está mais fresco do que o canal que ele vai passar lá embaixo, quando ele chega lá embaixo. Parece bobagem, né? Mas é uma velocidade alta, mas você tem aí uns microsegundos de decaimento a mais, e o canal está lá embaixo. Então, poderia ser uma explicação por que lá embaixo as velocidades são menores. Mas, de novo, teria que preencher melhor esses gráficos aqui, para chegar a uma conclusão. Ele vai fazendo as considerações aqui. É um paper interessante. O risco ficou... Olha isso aqui. Só tem 29 positivos. Você tem uma russa, que é uma unidade, uma unidade só no histogram. Sim. Esse banguela aqui. É, reflete alguma tendência, mas faltou, né? Aqui, o positivo, olha como ele acelera, tá vendo? Dá a impressão que o positivo, por esse caminhar dele mais suave, sem space-term, ele progride e acelera, do ponto que o negativo, ele fica começando e parando, começando e parando, ele não consegue acelerar. Mas o positivo, ele inicia embaixo aí, no caso, é ascendente ou não? Não, não, descendente. Ah, tá. Só tem raio descendente. Ah, tá. Aqui ele mostra a média do positivo, como ele vai acelerando, e aqui o negativo, como ele não acelera muito. Isso aqui é a média de 5 valores, 14 valores, 18 valores, 32 valores, 45 valores. Só que, por que que só que acelera? Só que o campo elétrico vai se intensificando por causa do target, onde ele vai bater lá embaixo? Para os dois, né? Para os dois deveria intensificar. Conforme o líder vai se aproximando do solo, o potencial na ponta é o mesmo, a distância é menor, vai aumentando o campo aberto. Só que um responde a esse campo elétrico com um aumento de aceleração, o outro está ligado aí. Aparentemente, isso é. É a conclusão que ele teve para esse estudo. Ele tenta relacionar a velocidade dos líderes com o pico de corrente, ele sabe, ó, o pico de corrente desse raio foi 65, o que não pede. Será que a velocidade do líder tem que ser maior, porque tem mais carga no líder? Ele não acha nada de especial. Interessante. Não achar nada de especial é tão importante quanto achar, eu acho. Exatamente. Ele vê, por exemplo, nos positivos, aqueles que teve recoil leader, quando estavam descendo, e aqueles que tiveram recoil leader, e aqueles que não tiveram recoil leader. ele vê se a velocidade muda. Também não achar muita coisa. Mas será que ele tinha o olho tão afinado quanto o do Ivan, baixar recoil leader aí? Pois é, vamos ver aí. Porque se você mandar pedir para o Ivan rever essas imagens, essas dadas todas, é capaz de mudar o gráfico. Capaz. Porque ele estava vendo, estava talvez interessado, é a questão do foco, né? O foco do Leandro era uma coisa, e o recoil leader era um aspecto, um fator somente, né? Então, é, assim, tem essas coisas, né? Em análise de dados. Vamos ver, vamos continuar analisando aí. Prossiga, então. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Eu estou. Tá bem. Bom, então, o último resultado que eu encontrei na minha pesquisa foi a ideia de líder higiene IQ do tipo V. Também, com parceria com a Taigene, um dos resultados dela, nós analisamos, então, e estamos esboçando um artigo também, que será em raios ascendentes e em raios intranúveis. Bom, eu observei em todos os meus dados analisados que os líderes de recuo, em alguns casos, eles tendiam a se propagar pelas bifurcações, apresentando esse padrão comum aqui, característico na imagem, que eu denominei ele como líder de recuo do tipo V, porque se assemelha à letra V do alfabeto romano. E para tentar explicar essa característica, eu analisei uma amostra de 150 líderes de recuo do tipo V. E observei que aproximadamente um terço da minha amostra, os líderes de recuo se iniciavam no ponto de bifurcação desses raios ascendentes. Então, aqui temos um canal decaído de um raio ascendente, aqui ocorreu a bifurcação, e nesse exato momento surge um líder de recuo. A extremidade positiva se desenvolve em um dos canais e a negativa no outro. E, em seguida, ele se desenvolve e apresenta, então, o padrão característico. Então, aproximadamente um terço da minha amostra apresentou essa característica, apresentou esse padrão. E o restante da minha amostra, aproximadamente dois terços da minha amostra, eu percebi que os líderes de recuo do tipo V, eles se originavam pela divisão da corrente. Então, aqui temos o canal decaído do raio ascendente, em seguida surge um líder de recuo, esse líder de recuo tende a se propagar, quando chega no ponto de bifurcação, ele tende a dividir a sua corrente. Então, parte se propaga em direção ao canal principal e parte se propaga em direção à bifurcação. E, em seguida, a corrente do canal principal cessa o seu desenvolvimento e a corrente da bifurcação continua se propagando. O que eu mostro? Eu mostro que a diferença de potencial necessária para que esse líder de recuo reionize o canal principal deverá ser maior do que a diferença de potencial necessária para que esse líder de recuo reionize essa bifurcação deverá ser menor do que na bifurcação. E, portanto, ele cessa o seu desenvolvimento no canal principal e continua se desenvolvendo pela bifurcação. Então, eu mostro aqui as diferenças de potencial necessárias para que esse líder de recuo continue se propagando. Então, na bifurcação menor e no canal principal maior. Bom, então aqui temos 36,7% iniciaram no ponto de bifurcação e 63,3% originados pela divisão da corrente. Bom, então, para explicar, eu mostrei que a diferença de potencial necessária para que esse líder de recuo reionize a bifurcação é diferente do canal principal. Mas como explicar essa característica? Para explicar essa característica, eu analisei o desenvolvimento do raio ascendente. Então, aqui temos o raio ascendente se desenvolvendo. E temos dois pontos. Uma imagem mostra quando o raio ascendente se bifurca e a outra quando o raio ascendente não se bifurca. Percebam que na frente da extremidade positiva, do líder positivo, teremos o pincel de streamers. A área de varredura desse pincel de streamer é maior do que quando ocorre a divisão da corrente. E a área de varredura desse pincel de streamers nos dará diretamente proporcional ao tamanho desse canal. Então, quanto maior a área de varredura desse pincel de streamer, maior será o canal, a área de secção transversal desse canal. Então, eu mostro que a bifurcação, a bifurcação, ela possui um canal, uma área de secção transversal menor do que o canal principal. E nas imagens de raio ascendente, isso é bem visível. Então, aqui temos o canal principal. A luminosidade é bem mais forte do que na bifurcação. E o que isso influencia? Bom, se eu tenho uma área de secção transversal, ou seja, um canal menor na bifurcação do que o canal principal, quando esse canal decai, eles tendem a ficar mais próximos uns dos outros. Enquanto no canal principal, por possuir uma área de secção transversal maior, ao decaírem, eles possuirão um espaçamento maior entre eles. Então, a diferença de potencial no canal principal será maior no canal principal do que na bifurcação. E eu mostro isso também em um raio... Sim? Volta um pouquinho. Nós estamos partindo do pressuposto aí que a ramificação aí, por ela ter uma... Na foto... É que eu estou falando com um outro Ivan aqui. Tem uma pessoa aqui perto que chama Ivan também. É, tá. Ela vai seguir. Essa bifurcação aqui, na foto, parece mais estreita do que o corpo. O principal do raio que você está citando aí. Isso. Será que isso aí é fisicamente real ou é um efeito da fotografia? Ou da saturação lateral dos pixels, por ter sido muito usado? Será que, por exemplo, você... Eu estou fazendo o papel do advogado de álcool, que é aquele que tenta jogar contra, para tentar evitar que você tenha que fazer isso depois com o revisor de um paper. O revisor de um paper pode chegar e falar, Ah, espera aí. Será que essa largura desse canal é, de fato, mais... Ou será que o fato de você ter vários M components ou return strokes passando nesse canal, ele vai provocando na câmera... Aí, no caso, uma câmera é a Nikon 1800. Mas, na câmera rápida, eu não sei qual que seria o efeito. Se realmente há uma difusão da luz no sensor da câmera ou se realmente... Então, o velho problema é esse, né? Qual que é a largura do canal do raio? Então, nas ramificações, você tem menos uso da trajetória porque no canal principal, você passa várias M components ou return strokes. Então, uma maneira de analisar isso... Pode ser ver, por exemplo, nesses canais aí mais para cima, quantas cargas você teve em cada uma delas. Por que, por exemplo, você tem ramificações aí? Vamos pegar essas quatro... Você tem quatro principais aí superiores, né? Três bem acesas, tá? Na foto. Estão mais acesas do que a que está aí. A que está mais a oeste aí, mais a esquerda, tá certo? Pega a esquerda aí. Não, não, essa aí, por exemplo. Essa aí está meio fraquinha. As outras estão fortes. Será que é porque ela é mais estreita que as outras? Ou será que passaram mais descargas pelas outras do que pelaquela? Então, e será que o fato de passar mais descargas por um canal alarga o canal? De fato, há um alargamento do canal ou é só um efeito de luminosidade? Esse é o gargalo que eu vejo aí na argumentação sua, nossa, né? Porque eu sou orientador, e que pode gerar problemas na hora da publicação, mas vai em frente aí. Eu sei... Eu entendi a sua questão, né? No caso, a foto seria a integral de todo o evento, né? Isso. Aí pode ser que reforce a luminosidade aqui nesses eventos. Então, a imagem não seria uma boa para explicar, né? Mas aqui, quando a gente vê o pincel de streamers, a gente consegue observar que a área de varredura, quando não tem ramificação, é maior do que quando tem. Tá. Você vai quebrar essa área, esse pincel, em vários. Então, tem uma área menor. Isso. E, consequentemente, o canal tende a ser... Eu suponho isso, né? Que tende a ser menor quando ele é formado. Você está comparando o A com o B, o canal do A com o B? Isso, o A com o B, isso mesmo. Você acha que o, por exemplo, o da direita é mais intenso e mais largo que o... Isso, isso mesmo. Quando ele forma... Mas por que o mais largo tem um pincel só e o mais fino? Vamos admitindo que essa análise esteja correta. Por que o mais fino tende a ramificá-lo em dois pincéis e o mais largão só sai um pincel? Eu não vejo relação nenhuma, por enquanto. Como assim, relação? Você fala por que um divide e o outro não? Eu acredito que seja pelo campo elétrico na nuvem, né? No caso, ele sente a presença do campo elétrico na nuvem. Por exemplo, tem um pacotinho maior nesse sentido, o campo resultante. Então, ele tende a se propagar nessa direção. Porém, tem outro campo resultante aqui também. Então, ele tende a se dividir, entende? Algo nesse sentido. Isso aqui, isso tem a ver com o fato de ele estar mais inclinado do que o outro? Pode ser. É tão complexo o campo elétrico nessa região aí que é difícil dizer por que um ramifica e outro não. Mas eu acho que tem relação com o campo elétrico na nuvem. Mas, olha, se você olhar na figura do lado, eu estou só assim, como é que é? Fazendo um pensamento, pensando alto aqui. Estamos recubrando. Será que ramificações, elas não tendem a ocorrer em regiões mais inclinadas do raio? Ah, sabe, é um dado para se pensar. Existe, esse é um outro aspecto interessante para estudo. Como é que esses pincéis evoluem ao longo da descarga? Quando é que eles quebram? Quem andou mexendo com isso na tese doutorada dela foi a Amanda. Ela fez uma análise do tamanho desse pincel. Difícil, né? Porque você não sabe quando é que ele termina direito. Mas, mais ou menos aproximado ao longo da subida do líder. Ela foi acompanhando qual o tamanho. Como é que o tamanho desse pincel aí varia conforme o líder positivo ascendente se propaga. Ele fica cada vez maior ou cada vez menor. E eu acho que ela chegou na conclusão de que ele fica cada vez maior. Faz sentido porque ele está chegando, de novo, o potencial está sendo levado para cima e o campo elétrico vai ficando maior, então o streamer vai ficando maior. Isso o Ramon observou em uma foto dele aí, se quiser compartilhar aí, Ramon. É uma foto onde ele vê o líder lá em cima, na nuvem, no intracloud, eu acho que era. O streamer dele é gigante, enquanto que no streamer aí ele é pequenininho. É como se o terminal lá em cima, o eletrodo de alta tensão lá em cima, ele é grande, né? Ou ele está mais perto da... Não, ele é grandão e conforme você se aproxima, dá a impressão que as linhas de campo elétrico vão se abrindo, porque ao contrário do que se lá em cima tivesse uma torre de telecomunicações de ponta cabeça, sabe? Hum, entendi. Você tem uma placa... Você tem uma placa plana enorme. Um plano. Isso. Você está falando da abertura angular dele. Estou falando do tamanho. Tá, mas faz sentido. Deixa eu ver se eu tenho... Ô, Ramon, esqueceu. Aquele que nós mandamos lá para o Marla e ver se... Acho que foi. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aquela foto bonita que você tirou, Luandro. Parou de compartilhar aqui? Não, não precisa. Achou? Só se o Ramon achar. Não, pode ser. Cadê? Ele pôs no grupo aí. Cadê? Não achou ele? Tá bom. Bom, mas o fato é que... Você quando... Ah, tá procurando. Quando você está lá em cima, o líder está lá em cima. Ah, o... O streamer dele é bem maior. Hum. Eu tenho nos celulares, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Vou compartilhar no meu grupo a eletricidade atmosférica. Então... Ah, achou? Então... Aham. Aí... Esse é o cara. Então, olha só. Esse líder aí... Talvez seja um positivo. O que você acha, Ramon? Você acha que é um positivo? Parece que sim. Então, vamos lá. Abre aí. Olha só a ponta do líder lá. Como aparece. Vai dar um zoom lá naquela ponta do líder lá. Vocês já viram isso, não viram? Você tem um baita de um streamer lá. Aí. Olha aí, ó. Dá pra ver, Cláudio? Ah, peraí. Tava no mute aqui. Sim, é um... São três. É um brush defeituoso. É um brush enorme. Então, o Marley me falou que por estar uns 10 quilômetros de altura, isso, a pressão é 10 vezes menor, portanto, se teriam streamers 10 vezes mais longos. Eu fico bem interessado nisso. Então, como é que varia o tamanho dos streamers conforme a pressão ou o campo elétrico se modifica? Aliás, tem um monte de streamers ali, né? Hã? Parece que esse canal é meio atípico, assim, tem um streamer pra todo lado. Ah, olha lá. Olha lá em cima. É. Interessante, né? Ah, vamos lá. Olha, mas a altura de onde está esse negócio na nuvem. Deve estar uns 10 quilômetros ou 12, sei lá qual a altura disso. Isso é uma foto, né? É a foto ou vídeo? Acho que é a foto. E se a foto é daqui? Tem um vídeo também, né? É do Ramon que pegou na casa dele. Ah, tá. Tá bom. Chique. Bonito mesmo. No vídeo dá pra aparecer também o streamer? Se der pra aparecer o streamer, daria pra olhar também como é que é a... Daria pra ver também como é que é a evolução, né? 4x4. Acho que é negativo. Mas o negativo, será que ele teria um streamer tão comprido assim? Peraí, você falou que aqui no Brasil nós não tínhamos nenhum ascendente negativo. É, esse não é ascendente. Acho que é mais um... Ah, é verdade. Um intercloud que é um ascendente. É verdade. É um intracloud. Teve um console, isso aí? Um cloud flash. Acho que é um cloud flash. Ah. Tá bom. Obrigado, Ramon. Valeu. Vai em frente, Ivan. Eu acho legal essas discussões porque a gente vai olhando a coisa de uma forma mais integral, tentando linkar as diferentes ideias. Então, vai com a minha tela aí? Sim. Sim. Então, e por fim, para comprovar a minha possível ideia, eu fiz um análogo com um raio induzido pelo método de altitude. O raio induzido pelo método de altitude, ele ocorre quando o campo elétrico aqui, ele é bem intenso, medido aqui na Terra. Posteriormente, é lançado um foguete em direção. Posteriormente, é lançado um foguete em direção à nuvem e nesse foguete tem um fio acoplado a ele. Então, surge nele, é induzido um líder bipolar direcional. Uma das extremidades se propaga em direção à base de lançamento e a outra extremidade em direção à nuvem. E aqui temos uma imagem desse raio induzido. Aqui na imagem B, como o vento aqui na horizontal estava bem intenso, ele deslocou esse canal aqui para a direita, em direção a essa hacha de para-raio. E, em seguida, ele decaiu, esse canal ocorreu o corte da corrente, surgiu um líder de recuo. Esse líder de recuo refez esse canal e, como estava bem próximo aqui dessa hacha de para-raio, ele se bifurcou. E aqui, visualmente, dá para perceber que na bifurcação, ele possui uma área de secção transversal menor do que o canal principal. Em seguida, em C, ele decai novamente. Posteriormente, surge um novo líder de recuo e o líder de recuo refaz a bifurcação. E, em E, aqui, a gente consegue perceber que na bifurcação, ao decair, como eu havia dito, ele tende a criar canais de plasma menores e mais próximos uns dos outros. Enquanto no canal principal, por ele ter uma área de secção transversal maior, ele decairá e, ao decair, ele ficará mais afastado uns dos outros. E, como o campo elétrico é inversamente proporcional à distância, quanto mais próximo tiver esses canais flutuantes, mais entendo será o campo elétrico e, mais facilmente ocorrerá a quebra de lidez de elétrica do ar aqui. Então, por isso, o líder de recuo sempre tende a se propagar pela bifurcação e não pelo canal principal. E, dessa forma, eu explico, faço um análogo para os meus áreas ascendentes e explico o motivo dos líderes de recuo tenderem a se propagar pelas bifurcações. Bom, Ivan, a gente tem que fazer uma série de hipóteses, como sempre, porque a gente não está lá para medir a coisa. Mas a hipótese é a seguinte, o canal é mais largo. O mais largo, na hora de cair, ele vai gerar um espaçamento maior entre as porções de plasma. Isso. Certo. Se o distanciamento entre as porções de plasma é maior, se o potencial for igual, então o campo elétrico vai ser menor. Certo. Certo? Porque o campo elétrico é potencial dividido por distância, né? Então, se o alfa é maior que o beta, você espera, se entre as bolinhas do plasma do beta, tiver a mesma diferença potencial do que as bolinhas do alfa, você espera o campo elétrico maior em beta do que em alfa, é isso? Isso, isso mesmo. É, ou seja, não é só a distância que vai definir o campo elétrico aí, mas o que é dado pela quantidade de cargas concentrada em cada pipoca. É, ou seja, a gente não sabe quanto tem de carga ali, então não dá para, não é só a distância que vai definir a diferença. Clicaria, sim. É, como a distância parece que é muito menor, a gente meio tem uma tendência de achar que é plausível, pelo menos isso. Só que a distância é menor, só que o tamanho das esferas também é gigantemente diferente. Você tem uma, você teria, talvez, se, vamos chutar aqui que a quantidade de carga fosse proporcional ao volume, né? Então, nas esferas maiores, você teria uma carga bem maior do que nas esferas em beta. Mas o tamanho também reduz, distribui mais o campo, sabe? Então, tende a diminuir, sabe? Por outro lado. É, se você tiver uma distribuição uniforme de carga em uma área maior, o campo elétrico seria complexo aí. Sim. Você está analisando um parâmetro que é distância. Então, para o mestrado, a gente segue em frente, mas para publicar, a gente precisa refinar um pouquinho, porque vai cair na mão dos feras aí, que é uma questão que eu estou questionando. E eu não sou fera, então... Essas pelotas brancas aí são porções de ar ionizado, ou você acha que tem material do foguete lá? Como é que fala? Como é que fala? Da cordinha lá que ele... É, cobre, né? Então, pode falar... Pode ser material incandescente, eu não sei se... Eu acho que ele é vaporizado, né? O material, acho que não tem nada não, é só o ar mesmo. O cobre aí não tem, porque o cobre ficou lá para cima, porque esse é um raio de altitude, então ele só ficou o kevlar, ele tem a cordinha que o foguete estica, né? É, cobre, de cima a baixo, se você quiser que o raio atinja o centro da base. Então, eu estou falando bobagem, porque de fato você tem cobre até embaixo, porque ele atingiu, o raio desceu e chegou até a base de lançamento, que são aqueles canos lá no centro da estrutura. Então, aí você tinha cobre, sim. Cobre vaporizado. Vaporizado. Então, você vai ter cobre vaporizado ao longo desse cilindro aí na imagem A. Ou seja, que não dá para associar com esse brilho como sendo somente cargas ionizadas, né? Não, é que... Agora, mesmo que não tivesse cobra, ou tendo cobra, eu não sei qual a diferença que faz, porque mesmo sem o cobre, ele vai ter esse brilho, né? O ar, ele é incandescente, vamos dizer assim, ele também brilha, né? Agora, com o cobra, eu não sei qual que é a mudança que isso vai ter. O fato é que naquele ramo lateral do MP, não haveria cobra naquela porção que sai para conectando... É, acho que não. Porque é de R-Vusion, que está conectando ele no para-raio. Que, por sinal, não é um early streamer. Nunca foi. É um Franklin. Você pode ver na foto. Ah, early streamer, o ESE? ESE são os dois que estão na diagonal aqui, ó. Sei. Ah, esse é aquele um aqui. Que o bicho faz. Exatamente. Early streamer é esse aí que está com o mouse e o da low post. Isso, isso. E o que sempre captura o raio é o Franklin. O Franklinzão, velho de garra. O Franklinzão. Está sendo gravado isso aí, hein, Claudio? Vai nos comprometer. Então, já passei por isso uma vez, não foi? Foi. Não aprendo. Não, vou. Não, é mais que o Faduco risque na cola aí, querendo... Aí. Então, tá, é uma tentativa, Ivan. Sim. Eu tenho que convencer os homens. Caramba, mas agora que eu estou observando, né? Desculpa interromper. Em frente, não. A gente está perto de uma discussão. É um bate-papo, não é uma... É, olhando o tamanho dessas bolotes aí, elas são grandes, né? Comparativamente aos captores aí, esse quadro todo, esse frame aí, como é que fala? Essa estrutura. É uma bola de meio metro de diâmetro, uma coisa assim. Eu vou te mostrar, deve ser por aí. Deixa eu ver se eu tenho ainda. Eu fiz uma análise disso e depois eu deixei quieto. Fui à frente com outras coisas que eu não fui à frente. Tenho uns oito papers para escrever e não consigo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está dentro de raios trigados. Onde que está isso? Deve estar... Está, Jânia, se está com acesso aí ao Kinep ou Storage, algum de vocês está, não, hein? Paula? Eu consigo. Consegue? Tem aqueles raios trigados em alguma pasta aí. Não tem? Um dos storage? Tem, sim. Abre aí, por favor. A gente não tem pressa. A gente faz isso aqui. Daqui uns dez minutos a gente para e... O que você tem pela frente aí para mostrar ainda? Não, é só isso mesmo. Eu vou encerrar. Ah, você tem um só obrigado pela... Obrigado. Tá bom. Pode encerrar aqui o compartilhamento? Não, deixa aí. Deixa na tela. Você está agindo... Bom, você está agindo, esquece. Compartilhe você então, Tadiane. A gente ajuda a chamar a análise disso. Eu estou tentando abrir o storage. Eu estou em casa. Ah, quem está no índice? Eu não sei. Paula está no índice? Não, hoje eu não estou no índice, eu fiquei em casa. Quem está no índice? Então, vamos ver se consegue abrir. Eu não tenho mais isso aqui. Aqui no meu computador. Eu fiz uma análise do tamanho dessas carinhas. Com o tempo. Como é que ele evolui no tempo, as bolinhas? A professora, acho que ele está desligado mesmo. Oi? Acho que o Alfa está desligado onde ele estava. É no Alfa que está? O Ivan, aproveitar enquanto eles procuram alguma coisa. Teve um momento lá na sua apresentação, lá mais para o início, antes da metade, eu acho que você fez uma menção lá sobre uma descarga de longa duração que era mais provável de queimar equipamentos. Lembra disso? Você falou alguma coisa na torre, quando tinha a ver com a torre de telecomunicações? Eu acho que você está no Moodle. Sim, sim, eu falei. Vou compartilhar aqui com vocês de novo. Aqui. Aqui. Estão vendo a minha tela aí? Estou chegando. Agora sim. Aí eu falei que no caso a soma das correntes contínuas pode gerar possíveis danos para os equipamentos aqui nessa torre. Mas isso aí é uma corrente... Contínua e longa. Contínua e longa, né? Isso. Então, eu tenho experiência justamente nessa parte de proteção de equipamento, sabe? E a menos que o canal ionizado estivesse saindo de um equipamento, sabe? De uma antena ou da carcaça, a massa metálica que a gente fala, o invólucro de um equipamento, aí ele poderia causar danos físicos. Mas essa parte da corrente contínua, normalmente ela não é tão problemática para os equipamentos, mas ela pode causar danos a estruturas que estão conduzindo ela, mas especialmente no ponto de conexão do canal na estrutura, sabe? Sim. Aí você pode causar rombos, como é que fala? Vaporização de metal, essas coisas. Em avião você faz buracos, sabe? Não derrete material. Não derrete material. Então, assim, é que eu me lembrei, uma vez eu estava na universidade na Suécia, eu fui assistir a defesa de uma tese de doutorado maravilhosa, sabe? O cara tinha um monte de informação, aí ele só... Na hora que ele foi fazer a apresentação, ele mostrou uma tabelinha que aparece num monte de livros falando de suportabilidade de componentes eletrônicos, tal, com umas quantidades de joule. Meu, parou. A apresentação parou, porque todos os caras da banca começaram a fazer perguntas sobre aquele dado, sabe? De onde ele tinha tirado aquilo lá. Então, aquele negócio que era só uma ilustraçãozinha da introdução do trabalho dele, ele quase não consegue passar, porque o pessoal empacou naquela questão. Então, por isso que eu estou falando de ser cuidado quando você falar, assim, sobre esse negócio de queima, assim, o ideal é você ter uma referência aí. Entendi. Entendeu? Mas, por efeito joule, não haveria um dano bem... Porque aqui, no caso, eu teria uma corrente de, por exemplo, 300 milissegundos, mais a corrente contínua inicial do raio. Mais uns 300 milissegundos. Seria uns 600 milissegundos de corrente contínua longa. Sim, mas geralmente os condutores em si, eles suportam correntes altas, sabe? E o fato dela ser lenta não tem indução de altas tensões. Então, assim, é uma corrente que ela é, vamos dizer, vamos pôr entre aspas, assim, ela é quente, né? Mas, geralmente, os danos que a gente ouve falar de correntes desse tipo... Espera aí. Correntes que a gente ouve desse tipo, desculpa, danos... O seu nenê aí falou... É, tio, não tá aqui. Ah, é o seu? É aqui. É o seu filho? Não, é vizinho. Ah, ok. Então, assim, as correntes longas ou lentas, vamos chamar assim, a informação, a experiência minha, digo, é que elas são terríveis no ponto de conexão entre o canal ionizado e o metal, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, uma corrente desse tipo, se ela inicia na ponta de uma antena, ela pode deformar, causar um derretimento lá de uma parte da antena e estragar a antena, vamos dizer, fisicamente, né? Mas se essa antena tivesse, vamos dizer, sob o efeito de proteção da torre em si, de alguma forma, ela não está participando do canal, do caminho, do canal que ele vai chegar na torre, para mim é difícil imaginar o problema desse tipo, sabe? Então, é só para você tomar cuidado quando você falar isso, que pode ser que alguém te questione e te conteste, né? Fala, mas de onde você tirou isso, né? Que a corrente de longa duração queima mais equipamento do que outros tipos. Só isso. Muito bem. Obrigado. É bom falar com especialistas, porque essas coisas realmente... Foi uma frase para uma banca que nem raio sabia direito. É? É. A banca teve o mestrado dele. Bom, tem gente lá que entende o público mais, mas não é dessa área, então... Aliás, já fico convite para o Claudio falar um dia para nós dessa área de proteção. Quais são os parâmetros físicos que causam danos e que processos do raio causam quais tipos de danos, por exemplo? Qual o dano causado por um return stroke, pelo pico de corrente, pelo DIDT e pela corrente contínua? Isso, né? Poder marcar, sim. Um bate-papo, hein? Uma sexta-feira? Pode ser. Pode ser, então, o Elias na próxima e o Claudio na outra, talvez. Mas, peraí, hoje é dia... Hoje é dia 6? Hoje é dia 6. Talvez dia 20. Dia 20... Vamos ver. 10 horas? Vê aí, depois você confirma isso. Se não puder, pode ser outro dia. Tá. Então, deixa eu anotar aqui. Não bate-papo, hein? Não precisa preparar nada. Certo. Seja atento a esse material. Uhum. Tá. Chique. Tá bom. Falou. O Diego tá dizendo que tá com o vídeo dos streamers. Ainda dá pra mostrar? Acho que tem uns 5 minutos ainda de conversa. Se quer mostrar... Vamos. Hello. O que você tá por aí? O que você tá, né? Tá, né? O que você tá, né? Hmm. Hum! 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 Sim, estão sim. Não dá para ir quadro a quadro? Não dá para ir quadro a quadro. Vou fazer uma análise com um zoom do que está acontecendo. Dá a impressão de ser intraclause. Chique. Isso aí precisa dar um zoom e depois vamos olhar quadro a quadro para a evolução desses streamers. Ah, e tem outro. É o mesmo caso. Obrigado, Ramon. Bom, com isso ficamos aqui, né? Está bom por hoje. Semana que vem o Elias fala sobre o paper do Zanello e no dia 21 o Calde fala sobre os danos causados por diferentes processos de esraiz. Pode ser?